Sim meus amigos, tá pra chegar aí um novo evento do Roblox, 24 novos itens grátis. E bom, esses itens estão muito filé e eu tô louco aqui pra já mostrar pra vocês porque isso daqui tá muito bom. Bom, basicamente um Twitter de notícia aí que sempre traz itens grátis, boto lá no Twitter bem assim. E ele ia divulgar diariamente um monte de itens grátis carregado em uma conta teste aí do Roblox. Então ele meio que divulgou um monte de itens que possivelmente ia ser grátis que o Roblox adicionou em uma conta teste. E bom, ele trouxe os itens aqui, beleza? Que são 24 novos itens grátis e eu tô mostrando aqui pra vocês, beleza? Vamos lá, beleza? Vamos começar aqui pelo primeiro que são esses aqui, olha, você pode ver. E bom, eu tenho muitos, só que nessa primeira página que eu quero mostrar pra vocês tem 6 itens aqui. E vocês viram que eu tenho 24, então tem muita coisa, fica até o final pra você tá vendo todos os itens porque sério, isso daqui tá muito bom. E vamos lá porque eu quero tá te mostrando um por um aqui porque isso daqui tá incrível demais, velho. Bom, vamos lá, beleza? Esse evento aqui parece que é um de comida, beleza? Porque tem muita coisa de comida aqui, ele botou bem aqui, beleza? Ele não bota nada, beleza? Não escreve nada, só botou um emojizinho de cachorro quente e um do chefe de cozinheiro aqui, beleza? Mas enfim, olha, você pode ver que tem um milho aqui, muito legal. Aqui é uma carne, beleza? De hambúrguer, muito top com essa carinha aqui, olha. O que será que é isso aqui no olho, velho? Eu não faço ideia. Mas enfim, aqui é ketchup e pá, muito legal, beleza? Aqueles molhos lá. Bom, aqui aquela touca que chefes de cozinha usam, beleza? Muito legal. Uma churrasqueira aqui também, muito top. Aqui é aquele outro molho, beleza? E aqui outros molhos aqui também, beleza? Tudo se juntando aqui, se misturando. Enfim, vocês viram? Esses são os primeiros seis itens aqui, beleza? E tem muito mais. Bom, isso daqui é muito legal, beleza? E vamos lá. Lembrando que isso daqui o Roblox botou em uma cota teste, só que a gente pode sim supor que vai ser tudo de graça aí, beleza? Bom, enfim, vamos lá pelo menos a maioria. E bom, agora vamos lá para os próximos dessa lista aí, beleza? Que basicamente são esses aqui. Esse daqui parece de jogos aí, na verdade. É muito diferente desses aqui, já que esses são de comidas, né, velho? Você pode ver aí muitas comidas. Só que esses daqui são de jogos. Olha, mochila aí com essa raquete aqui, beleza? Outra mochila aí com alguma coisa de jogo. Mas tá aí esse outro aqui, pá. Esse daqui também, olha. Tudo relacionado a jogos e uma bola aí. É, de lei. Tem que ter, beleza? Em um evento assim que é de jogos. E bom, é isso. São esses os itens aí. São cinco aí. Esse daqui, olha. Você pode ver que é seis. E esses daqui são cinco. É um pouquinho menos, beleza? Mas como tem 24 aqui nessa lista, tá tudo bem, velho. Porque na verdade vai ter muito mais aí vindo por aí. Então fica até o final. Vai valer a pena, beleza? Mas olha, vocês viram aqui que tá muito legal. Eu não sei se esse evento vai ser tipo junto, beleza? Vai ser tipo tudo junto em um mapa só. Ou se vai ser vários eventos. Por exemplo, esse evento aqui vai ter um mapa para ganhar esses itens. E vai ter outro evento diferente nesses itens aqui. Mas eu acho que vai ser sim, beleza? Porque você pode ver que é muito diferente um dos outros. Mas enfim, vamos estar esperando aí. Porque eu vou estar gravando tudo como que ganhar quando eu chegar para vocês. Por enquanto só os itens vazos aqui. Mas enfim, agora vamos lá para os próximos, beleza? Esse daqui já é um pouquinho menos que são três aqui. E bom, você pode ver que isso daqui é muito top também. Olha, é uma cobra aí. Eu acho que isso daqui é uma cobra. Mas o que é isso aqui atrás, velho? Meu Deus, eu não faço ideia. Bom, isso daqui é aquele rosto lá muito legal de pedra que tem na vida real. Isso daqui parece uma máscara aí. Uns óculos de flor. Muito top também. Três novos aí itens que ele trouxe. E bom, esse daqui foi o penúltimo. No penúltimo dia que ele trouxe, beleza? E tá aí. Três itens muito top. Até agora os itens são muito legais. Sério mesmo, tô muito legal. Tô ansioso. E bom, você pode ver que também é diferente de todos esses daqui da lista, beleza? Então a gente pode pensar aí que realmente vai ser eventos diferentes aí. Eventos separados. Talvez pode ser itens reais aqui no catálogo, beleza? Daquele formato que vem aqui no catálogo. Ou pode ser até promo code. Caraca, vai ser muito top ver um promo code. Mas enfim, vocês viram aí um monte. Agora vamos lá, beleza? Para os últimos. Que são esses dez aqui de Halloween. E para mim são os melhores dessa lista aqui. Caraca, velho. O Halloween. É um evento que o Roblox sempre capricha aí. E costuma ficar muito legal aí. E os itens são o melhor de tudo, né? Porque os itens são muito bonitos também. E bom, esses itens eu já gravei, beleza? Eu gravei ontem. Vocês podem ver aqui, ó. Muito legal. E bom, só que eu tô mostrando aqui de novo. Porque ele faz parte dessa lista de 24 itens aqui. Que esse Twitter trouxe aqui o Roblox vazou na conta dele, beleza? Então ele também faz parte. Inclusive, se você não viu o vídeo de ontem, olha. Os itens são esses daqui, olha. Esses aqui de Halloween. Possivelmente vai ser em um evento de Halloween, beleza? Eu acho que vai ser isso mesmo. Cada um desses itens vai ser em eventos separados aí. Porque não dá para colocar esses itens de comida em um evento de Halloween, né, velho? Que é muito diferente. Mas enfim, vocês podem ver aí, olha. O cachorrinho aqui. Pá, isso daqui. Muito legal. É, tudo na temática de Halloween. O Halloween é no dia 31 de outubro aí. Vai demorar pra caramba, na verdade. Porque é mais lá para o final do ano, beleza? O Halloween. Só que mesmo assim já valorou os itens, beleza? Você pode ver aqui. Pá, muito legal. E aqui são 10. E se for contar todos aqui, dá 24 itens. É muita coisa. E olha, tá aqui essas caveiras aqui. Pá, esqueleto, aranha. Muito legal. Eu acho que o melhor itens dessa lista aqui é esse daqui, o Fantasminha. E eu acho que a abóbora aqui. Ou esse cachorro. Eu não sei. São todos muito bons, beleza? Mas enfim, tá aí. E 24 itens, como eu disse. Vamos estar torcendo aí pra vir, beleza? Tudo de graça pra gente. Porque ele botou bem aqui, olha. Quando ele postou isso daqui, ele postou essa nota aqui. Os itens podem ser de Gift Card, 40 Robux ou até mesmo gratuitos aí. Até agora não é confirmado se vai ser tudo de grátis, porque tem 3 opções. Ou pode ser de Gift Card aí, né? Pode ser 40 Robux, que na verdade até que tá barato, né? Não tá muito caro. E pode ser até mesmo de graça. Então, vamos torcer aí pra que seja tudo de graça. Ou pelo menos se a maioria for isso. Pelo menos foram 15 grátis. Já tá ótimo aí, vai dar pra gente pegar bastante. Bom, pelo menos do Halloween, eu acho que vai ter muito grátis sim. Porque é evento de Halloween, o Robux sempre faz umas coisas muito legais aí. Então vocês viram que realmente é muitos itens aí que tá pra vir no Robux. E bom, como vocês viram, a gente não sabe ser totalmente todos de graça. Mas eu botei aí que são todos de graça no título, porque realmente tem muita chance de ser, beleza? Mas mesmo assim, se alguns não for de graça, um monte também vai ser, beleza? Um monte vai vir de graça mesmo que não seja todos. Então a gente pode esperar. O mais que eu tenho certeza é o do Halloween, beleza? Porque é de um evento de Halloween, então realmente pode vir. E seria muito legal mesmo. Seria muito top se viesse. E é isso. Imagina, velho. Imagina vir de promo code aí. Caraca, faz muito tempo que a gente não tem nenhum item de promo code aí. Mas eu acho que vai ser de evento em jogos mesmo, beleza? Porque é bastante item. Então a gente vai fazer as missões e vai estar conseguindo ganhar, beleza? Mas enfim, então basicamente era isso. Comenta aí o que você achou, beleza? O que você achou sobre os itens. Se você gostou, 24 itens aí é muita coisa. Então, é. Eu acho que valeu a pena aí. Vamos estar esperando para chegar esses itens logo aí para a gente. Mas é isso. Eu já vou ficando por aqui. Óbvio, se você gostou, não esquece, velho. Não esquece. Se inscreve aí e ativa o sino se você ainda não fez isso, beleza? Estamos chegando aos 200 mil aí. É muita coisa. Então ajuda aí, beleza? Aproveita e deixa o like também para ajudar. E tamo junto. Eu já vou ficando por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Fiquem todos os rudeus e fui!